Nós falamos aqui do Centro de Cultura, neste momento acontece o sorteio das barracas para as pessoas que vão trabalhar no São João, sorteio das barracas, sorteio dos isoposeiros que vão participar, sorteio dos isoposeiros e também dos barraqueiros que vão trabalhar no São João. Maria das Graças Soares, sorteio que é realizado pela Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, muitas pessoas participando aqui, muitas pessoas da população aqui estão vindo para participar desse sorteio, muita gente aqui no Centro de Cultura, no hall do Centro de Cultura.